Você não se envergonha da malcriação que você fez? Mas o que você está pensando? Tia, o meu casamento. É, não seja criança. Você não queria assim, pois agora aguente as consequências. Fez o que fez, ninguém sequer levantou o dedo contra você. A sua irmã, você suportaria passar a dor que ela está passando? Tia, eu só queria me casar de branco, tia, só isso. Ah, de branco na igreja, com a família do seu noivo de luto e você, grávida. É isso que você ia dizer? É, é isso que eu ia dizer. Grávida, aos 16 anos, para tirar o noivo da sua irmã. Isso é um escândalo horrível que envolveu toda a família. Imagine se esse rapaz não casasse. Ele vai casar, ele vai casar comigo. Quer saber? Eu não quero mais que você se meta na minha vida, tia. Eu quero que você vá embora daqui. Sai do meu quarto! Eu vou casar com ele porque ele é o homem que eu escolhi, é o homem que eu amei e que eu amo. Eu vou ter esse filho dele, ouviu? E eu vou ser muito feliz, muito! Vamos ver. Dia azul, um casamento simples, discreto, em casa, para a família e de graças a Deus. Conta para mim, eu guardo o segredo. Não enche. Ô, Murilo, você sempre me contou tudo, né? Toma! Ih, que cara é essa, hein? Que cara é essa? Que cara é essa? Tá satisfeito agora que fez sua mãe brigar com o seu Álvaro? Eu não fiz nada. Tinha que estragar a vida da sua mãe. Estragar até parece. Olha aqui, tia Júlia. Eu gosto do seu Álvaro. Mas não para casar com a minha mãe. E você não entende dessas coisas? Sabe que o Murilo está certo? Mamãe devia era fazer as pazes com o papai. Vamos já para o quarto. Os dois. Se dá para uma surra. Nos dois. Se você não quer me contar, o problema é seu. Porque eu descobri. Descobriu o quê? Está lutando boxe de novo. Olha as revistas. Você pensa que eu não percebi você lendo tudo sobre boxe? Olha aqui, se você abriu o bico, já sabe, né? Então me conta. Não adianta você se fazer de sonsa comigo, Cristina. Eu não sou boba como a minha mãe. Quando nós nos conhecemos, depois eu fiquei lembrando. Você fez tudo para falar mal da Ana. Para dizer que ela não era namorada ideal para o Luiz Fernando. Naquela época você já devia estar tramando, não é? Amália, como é que você pode falar assim comigo? Eu não sabia que ele era namorado da Ana. E depois nós nos apostamos. Nós? Você pode ter se apaixonado. Aliás, nem nisso eu acredito. O Luiz Fernando sempre amou a Ana. Só ela. Você, você era uma diversão. Porque você sabia muito bem o que podia oferecer a mais para ele. Eu não tenho que ficar ouvindo isso. E olha, eu vou contar tudo para o seu irmão. Pode contar. Conta? E aproveita, diz também que eu te acusei de ter planejado até esse neném. Quando você viu que era o único jeito de conseguir ficar com ele. Não fiz isso. Fez. E você é tão burra, mas tão burra, que não entende o mais importante. Você pode conseguir casar com ele. Mas jamais vai conseguir que ele goste de você. Nunca. Não como ele gosta da Ana. Você precisa ver como ele fica em casa. Andando de um lado para o outro. Deprimido, aflito, pensando nele. Vai embora. Vai embora daqui. Não, eu ainda não acabei. Vai se casar comigo. A gente vai ser muito feliz. Eu vou ter esse filho dele. Mas eu acho que não deviam. Eu acho que não deviam. O quê? É isso mesmo que você ouviu, Cristina. Para o seu bem. Para o bem de todo mundo. Essa criança aí não pode nascer. Quem é você para falar assim comigo? Quem é você? Eu estou cansada das pessoas se meterem na minha vida. Cristina! Cristina! Ai, meu Deus!